Música A SGTV recebe agora soldado Angélica que vem falar em nome da polícia militar das ocorrências policiais registradas em São Gotardo nos últimos dias. Prazer tê-lo conosco, soldado Angélica. Eu que agradeço a oportunidade. Soldado Angélica, durante essa semana duas ocorrências ligadas ao tráfico. Sim, na última semana tivemos duas ocorrências de tráfico. A primeira foi através de uma ligação, uma denúncia anônima, que teria um indivíduo conhecido como chouriço vendendo drogas na rua vazante. A guarnição deslocou até o local e encontrou o Elton, conhecido como chouriço, na frente de sua residência. Ele foi abordado e encontrado cinco pedras de crack, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e o valor de R$ 164. Esse material foi apreendido e o Elton foi preso em flagrante. Também tivemos na rua Olímpio Gonçalves Resente, uma ação da polícia contra o tráfico. Essa segunda ocorrência de tráfico de drogas também foi através de uma denúncia anônima, informando que o indivíduo conhecido como Ricardinho Dedão, estaria traficando juntamente com o menor de idade. Eles estariam usando uma casa abandonada no loteamento São Sebastião e nesta residência estariam fazendo a dolagem das drogas. A guarnição, quando estava chegando no local, avistou quatro indivíduos que dispensaram o material na vegetação. Eles foram abordados e, depois de busca pessoal e verificação do material que tinha sido dispensado, foi verificado que se tratava de uma balança de precisão e uma embalagem de um tamanho bem considerável, dentro dela teria quatro invólucos de maconha. Essas substâncias foram apreendidas. Dois desses autores eram menores de idade, adolescentes, e dois maiores. Foram presos e apreendidos. Soldado Angélica, em Guada dos Ferreiros, aconteceu também um homicídio. Sim, esse homicídio aconteceu no último domingo. Através de uma ligação que dois indivíduos estavam descarregando o material na rua Assucena, ouviram dois ou três barulhos parecidos com um disparo de arma de fogo. E, segundo eles, esse barulho vinha da rua Tocantins. A guarnição chegou no local e já identificou a vítima caída no chão com bastante sangue no rosto. A ambulância foi acionada e os funcionários da saúde já notaram que não havia mais sinais vitais. Então, foi acionado o perito. Segundo o perito, havia dois ferimentos, sendo um no olho e outro no peito. E, em seguida, encaminhou a vítima para o ML. A guarnição, ela encontrou a genitora da vítima, que identificou, sendo realmente seu filho, um indivíduo chamado Marcones de Souza, vulgarmente conhecido como Balotelli. Esse indivíduo, ele tinha várias passagens de tráfico de droga na guarda dos ferreiros. Já era bastante conhecido no meio policial. Soldado Angérico, a gente percebe nessas ações da polícia contra o tráfico que a polícia obteve sucesso a partir da participação popular. É bem importante, realmente, que as pessoas ajudem na segurança aqui do município. Sim, a responsabilidade da segurança é de todas. E a gente nota com o tempo que essa parceria entre a população e a polícia militar tem resultado. Soldado Angérico, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigada novamente. Bom, a gente viu agora as ocorrências policiais dos últimos dias com a soldada Angérico.